Olá, gente, aqui é o professor Luiz, trazendo um exercício sobre funções inorgânicas. Essa primeira questão é uma questão sobre nomenclatura. Nomenclatura dos sais, a gente vai precisar de uma tabela. Essa tabela tem o nome dos ânions e dos cátons. O nome dos cátons, normalmente, são os metais. O sódio, o potássio, o cálcio, o ferro, esses metais vão gerar. Esses sais. Agora, os nomes dos ânions, eu vou precisar usar uma tabela para facilitar o nosso entendimento da nomenclatura. Essa tabela, ela vai usar o princípio da nomenclatura, com a regra de nomenclatura, né? Quando eu tiver um sal, eu vou colocar o sufixo eto, ato ou ito. Então, sempre quando eu tenho sais, eu vou começar com o nome do ânion. E esse nome do ânion vai derivar do elemento que vai gerar esse ânion e vai ter o sufixo que pode mudar. Pode ser o ato, o eto, o eto e o ito, né? Ato, eto e ito. Então, vai ser cloreto, clorato, clorito, de alguma coisa. A preposição também a gente vai usar. Então, para a gente entender melhor, eu vou usar essa tabela que está aqui. Essa tabela pode ser encontrada em livros e vou precisar do nome dos elementos, né? É potássio, sódio, que é o que a gente vai mais utilizar aqui. Na letra A, eu tenho o cloreto, né? Que é justamente o cloro. E você tem o nome aqui, cloreto. Cloreto de sódio. Esse sódio é justamente o Na. Então, eu vou ter que dar nome a essa parte daqui, que é justamente o ânion. Esse ainda tem nas tabelas aqui. E depois eu dou o nome do metal, que é o caso aqui, o sódio. O sódio vai aparecer mais de uma vez. O sódio é o potássio. O potássio é o K e o sódio é o Na. Esse aqui é o cloreto, novamente. Só que aqui é o cloreto de potássio. Cloreto de potássio. Esse aqui é o cloreto. Esse cloreto, ele tem nessa tabela aqui. É a primeira letra da tabela. Cloreto de potássio. Potássio. A letra D. Eu tenho um ânion que tem dois elementos. O N e o O. Com três aqui. Esse aqui recebe um nome. Aí você procura ele aqui na tabela. E vê que ele é um nitrato. Nitrato de sódio. Nitrato. E esse aqui é o nitrato. Nitrato de potássio. Tá, então, a gente precisa dessa tabela para poder fazer, encontrar a nomenclatura oficial desses compostos aí. Do SID, né? A letra F. Eu tenho um ânion, que é o SO4. Você procura ali, vai ver que é o sulfato. Derivado do enxofre. Sulfato de cobre. Esse é o sulfeto. Também é derivado do enxofre. Sulfeto de cálcio. O nome do CA é cálcio. Esse aqui é o cloreto de cálcio. Cloreto de cálcio. A letra I é o iodeto de potássio. E a letra J é o cloreto de magnésio. Então, a gente percebe que a nomenclatura, ela vai ter algumas regras, né? Essas regras é a do... Primeiro, você dá nome aos ânions, com o sulfito eto, ato ou ito. Coloca a preposição de é e depois você coloca o nome do metal correspondente a esse sal. Vai ter casos que não vai ser um metal, vai ser um cátion. A segunda questão, para assinalar a resposta correta, aqui vai gerar a formação de um sal ou de uma outra substância. Mas a regra geral é que uma parte positiva e uma parte negativa, eu vou verificar o expoente da parte positiva. E o expoente vai indicar a quantidade da parte negativa. E o expoente da parte negativa vai indicar a quantidade da parte positiva. Então, se eu, por exemplo, unir, juntar o H1+, e o SO3, como está aqui, né? Eu vou juntar esse com esse. Qual seria a fórmula dele, né? Você pega o expoente do positivo e ele vai indicar a quantidade desse aqui. Então, esse aqui é apenas um. E o expoente do negativo, você vai colocar com uma quantidade positiva. Então, aqui vai ficar H2. Então, a fórmula desse aqui, desse ácido, é H2SO3 e não é a letra E, né? A letra E já não é a resposta. A gente vai eliminar a letra D e vai eliminar a letra A e vai eliminar a letra C por causa desse composto aqui, ó. Ele não tem o expoente, a gente vai eliminar. Então, vai sobrar como resposta a letra B. É o hidróxido de alumínio, hidróxido de alumínio, tá? Como ele é formado? Eu vou juntar o alumínio, que ele vai ter um expoente, 3+, e eu vou juntar o OH-, que é justamente o hidróxido. Então, o expoente de um é a quantidade do outro. Então, vai ficar o expoente do alumínio é a quantidade de OH e o expoente do OH é a quantidade de alumínio. Então, vai ficar OAL1OH3, que é justamente uma base. Então, a resposta aqui é a letra B. A segunda questão é sobre os óxidos, tá? Classificação dos óxidos. Óxidos são compostos binários e um deles é oxigênio. Então, CO2, CO, NO, NO2 são óxidos. Aqui, ele quer saber qual o óxido é ácido, qual é básico, qual é neutro e qual é o fótero. O óxido ácido, ele é gerado a partir de um elemento que é o ametal. Então, se eu pegar um ametal, como é o caso do SO2 e CO2, eles são óxidos ácidos, tá? Óxidos ácidos. Porque o elemento que está com o oxigênio é um ametal. Esse é um ametal, esse é um ametal. Então, vai formar um óxido ácido. Óxidos básicos são formados por elementos que são metais. Então, vai ser o ferro, vai ser o magnésio, tá? Então, alumínio são os óxidos. O alumínio tem um caso particular, né? Óxidos básicos. Normalmente, eles são formados por metais. A união de cada um desses com a água vai dar justamente o ácido. Ou melhor, se eu juntar óxido ácido com a água, vai gerar um ácido. Se eu juntar um óxido básico com a água, vai gerar uma base, tá? Então, dentro desses dois aqui, eu tenho o SO2, que eu já sei que ele é um óxido ácido. E tenho o CO. O CO, ele foge um pouquinho a regra, porque ele é um óxido neutro, tá? Esse daqui é uma das exceções ao que a gente tem de óxidos ácidos. Ele seria um óxido ácido, mas aqui ele vai ser a exceção a essa regra. Ele é um óxido neutro, tá? Ele não reage. É um óxido neutro. Ou ele pode reagir e gerar um ácido ou uma base, mas ele, diante de mão, ele não reage. Então, esse aqui, ele é um óxido ácido e esse aqui é um neutro. Então, a resposta que você vai colocar é a letra E. E, para finalizar, eu tenho aqui o bicarbonato de sódio. Mais conhecido como bicarbonato de sódio. Ele é um fermento, fermento químico. Isso. Ele é um fermento químico porque, quando é aquecido, libera o CO2. Aqui é uma questão de senso comum, uma questão que é muito repetitiva. E aí, sim, poderia ser cobrado em prova. Bicarbonato de sódio, depois que é aquecido, vai liberar o CO2, que é o gás carbono. Por isso que a fermentação, o fermento, ele cresce justamente devido à liberação desse CO2. Então, essa foi a nossa aula de exercícios com o tema sais e óxidos. Até a próxima.